fala galerinha bem vindo aqui ao canal do raposo vamos trabalhar aqui dica para os meninos aqui rapidinho esse aqui é um moto g73 o vídeo é como mudar configurar os botões virtuais de voltar do moto g73 não tem os botões virtuais de voltar se você não gosta dessa função e não sabe mudar é muito simples é dica para os meninos como não tem botões de voltar a gente arrasta para cima a gente vai na opção de configurar configurações engrenagem buscar configurações na pesquisa pesquisa na lupa e digita gestos gestos parece um monte de gestos aqui vocês vão aqui ó navegação por gesto navegação no sistema então vocês tocam aqui e aqui vocês vão ativar os três botões tocou aqui ó pronto os botões de voltar já voltaram então esse é o vídeo de capar os meninos valeu um abraço